O teatro musical está em alta no Brasil e a gente veio conferir um dos maiores espetáculos do gênero. Mamma Mia já foi visto por mais de 42 milhões de pessoas. Será que eu consigo uma vaguinha? Vamos acompanhar. Eu estou querendo ver se eu arranjo um lugar na peça. O que você acha? Acho que dá. Vou fazer uma audição. Vê se você passa. A gente vai conversar com ele, que é um dos grandes expoentes, um dos grandes nomes do teatro musical brasileiro, Saulo Vasconcelos. Quer dizer que ator de teatro musical ganha muito dinheiro, é isso? Não. A média de salário é um salário justo, que imagino que gira em torno de 5 a 6 mil reais. Gente, desculpa, desculpa. Eu preciso muito ser ator de musical. Faz um parabéns. Eu tenho ouvido, tá? Agora a gente vai conversar com a protagonista desse espetáculo, a Chiara. Tudo bom, Chiara? Tudo bom, e você? Tudo bem. Eu gosto de chegar falando assim porque eu me sinto a Hebe. A Hebe? É, e no final a gente dá selinho. Como namorado da Chiara, você não fica preocupado dela beijar todos os dias, absolutamente todos os dias, outro homem? Olha, se eu ficar preocupado, eu tô ferrado. Chiara faz mocinha em todo musical, ela tá acostumada a beijar tanta gente que eu já tô tranquilo já. Ele falou que você já beijou todo mundo por aí no teatro. Ah, mas é só no palco, gente. Não sou eu, é a dona. É, gente, é a personagem. A ideia é a seguinte, eu quero cantar com você pra saber se eu tenho alguma chance de entrar num musical, gente. Não é possível, eu tô aqui tentando, eu gosto tanto. Você quer cantar num musical? Claro, por que não? Something has changed within me, something is not the same, I'm through with playing by the rules of someone else's game. Você é super afinado. Agora vamos falar com o diretor, vamos ver se ele topa. Wow, mamma mia, here I go again. My, my, how can I resist ya? Mamma mia, does it show again? My, my, just how much I miss ya? Yes, I've been brokenhearted, blue since the day we parted. Why, why, did I ever let you go? Caro mio, 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 caro mio. Não aguento mais, não dá, gente, é muito difícil. Você acha que eu consigo ser cantor de musical algum dia? O que eu tenho que fazer pra chegar assim a ser um Saulo Vasconcelos? Eu vi você cantando ali no piano, você já é magro, alto. Gente, eu sou magro A cinta funcionou Não, porque Isso é importante, né Essas coisas de perfil, de galã Então, você já tem duas coisas ao seu favor Ele me viu cantando E eu tenho duas coisas ao meu favor Que eu sou alto e magro Vocês pegaram? Essa é a ironia, entendeu Por isso que um ator sabe falar Mas ele fala por trás Bravo, bravíssimo Bravo, bravíssimo Bravo, bravo Oi, diretor Tudo bem? Tudo jóia Como é que eu faço pra fazer uma audição com você Pra saber se eu posso entrar no musical? Isso, tem que se preparar Faz uma aula de canto Pega uma partitura Estuda E vem preparado pra fazer Que eu vou tocar muito bem pra você Ah, mas eu fiz isso tudo já agora Eu tô pronto Tá pronto? Então vamos lá Tá aqui o piano Então vai, vamos Parabéns a você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Olha aí Tem talento Tem talento Tem futuro Tem futuro Mas agora não vai dar isso Agora é porque não tá tendo nenhuma audição Mas quando tiver Por favor, procure a gente Eu vou, gente Eu vou procurar E meu futuro é brilhante, né? Sim, perfeito Não, agora eu tenho que ir embora Não pode mais Não, mas eu quero assistir o show Não, mas tinha que ter entrado quando começou Agora já começou Mas agora eu não posso mais assistir? Não Mas eu tenho que ir embora? Tenho que ir embora Você vai expulsar a gente? Eu vou expulsar Não, mas eu quero ficar Eu quero ficar Eu quero cantar Eu quero cantar Você não vai deixar? Eu não quero nem saber Eu vou cantar Tchau, gente